Foi enterrada hoje a idosa de 81 anos, espancada até a morte por assaltantes que invadiram a casa da família na Grande São Paulo. Os criminosos também agrediram o marido dela, de 84 anos, e as duas filhas do casal. A polícia investiga se os bandidos já tinham informações sobre as vítimas. No enterro, ninguém da família quis falar sobre o crime bárbaro. O assalto aconteceu nesta casa, em São Bernardo do Campo. A Mélia Zabo, de 81 anos, morreu dentro de casa. Pouco antes das quatro da madrugada de domingo, os ladrões param o carro em frente à residência. Cerca de 40 minutos depois, um assaltante chega a pé. Ele leva alguns minutos para conseguir abrir o portão e entrar. Em seguida, outros dois comparsas descem do veículo. Uma hora depois, um deles foge a pé. Pouco antes das seis da manhã, um dos bandidos, com uma sacola na mão, deixa o local seguido de outros dois criminosos e fogem. Os assaltantes levaram um laptop e dois celulares. Segundo as investigações, o marido da vítima, seu Antônio, de 84 anos, se assustou quando acordou com um criminoso armado e de máscara dentro do quarto. Ele acabou indo para cima, eles se desequilibraram e acabaram entrando em luta corporal. A Mélia tentou intervir e também foi agredida violentamente. Ela foi arremessada para o chão, não, para o chão, momento em que ela bateu a cabeça no chão, ficou desacordada. As filhas do casal, de 56 e 54 anos, também apanharam. Elas foram internadas. Uma delas recebeu alta. A polícia suspeita que mais criminosos participaram da ação. Testemunhas contaram que um carro preto deu cobertura à quadrilha. O veículo teria permanecido aqui, neste local, vigiando a delegacia, que também fica a poucos metros da casa assaltada. Esta vizinha, que prefere não aparecer, conta que já foi assaltada. Tem câmera, tem alarme. A gente tenta, né, se prevenir, de certa forma, tem a... Acerca, tudo e mais. É, infelizmente, quando eles querem entrar, né, a gente fica preso e eles na rua, né. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.